O Seu Jeitinho O Seu Jeitinho Dê gozo de ser Feito menino a sapeca Me faz pecinho, eu não sei porquê Fingindo que vai sofrer A bonequinha do meu bem querer Minha menina moleca O seu carinho, o que mais quero ter O resto pode esquecer Doce de coco, amendoim Bananada e gergilim É balapuxa de alferim Sua boquinha carmin Meu bom bocado, do nariz anebitado Abobalhado, tô gamado de você O Seu Carinho, o que mais quero ter O resto pode esquecer Do Seu Jeitinho Dê gozo de ser Feito menino a sapeca Me faz pecinho, eu não sei porquê Fingindo que vai sofrer A bonequinha do meu bem querer Minha menina moleca O seu carinho, o que mais quero ter O resto pode esquecer Querubim Doce menina boneca Vem que eu tenho um bosque Do outro lado pra você brincar E um punhado de maçãs Que a gente vai fazer Torta de pavê, marrom glacê Todo amor do mundo foi plantado pra você O seu jeitinho tem gozo de ser O seu jeitinho tem gozo de ser A bonequinha do meu bem querer Minha menina moleca O seu carinho, o que mais quero ter O resto pode esquecer O seu jeitinho tem gozo de ser